Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça foram analisadas mensagens do Poder Executivo e Judiciário além de projetos de iniciativa dos parlamentares De autoria do deputado Mar de Menezes, o projeto de lei ordinária que insere no calendário de eventos oficiais do Estado do Piauí a Semana Estadual de Defesa e Promoção da Vida Ainda na comissão foram aprovados projetos voltados às atividades culturais e religiosas do município de Autos A proposição, o deputado Varton Lacerda O Padroeiro de São José é um festejo muito forte Cidade de Autos que reúne devotos, não só de Autos, mas o Estado inteiro e até de fora Então é justo que a gente integre esse grande evento ao calendário do Estado para que o Estado possa investir também em estrutura, em condições que possam dar segurança e tranquilidade para todos os devotos que vão para a cidade de Autos Referente ao São João na Roça, que é o festival Julino, Julino Esse é um evento que nasceu ainda em 2014, na época da gestão da prefeita Patrícia Leal Onde ela fez esse evento durante oito anos, eu acredito Esse ano nós resgatamos e agora colocamos no calendário do Estado Para que? Para que a gente garanta os recursos Para que independente de quem esteja em política de A ou B O evento possa acontecer e levar alegria e levantar a autoestima das populações O deputado Elisaías foi o relator dos projetos de lei ordinária de autoria do deputado Dr. Felipe Sampaio Na qual institui o Dia Estadual dos Veteranos Militares das Polícias Militar e Civil E do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí O presidente da comissão, o deputado Francisco Lima, traz mais destaques da reunião Nós tivemos aqui vários projetos aprovados Dentro deles o que trata é da questão ocupacional Da educação ocupacional Então um projeto aprovado na CCJ Tivemos também um que autoriza a viagem ao governador Para participar da COP28 É a pedido, a convite do presidente Lula Então o governador irá integrar a comitiva do presidente Lula Lá em Dubai, lá nos Emirados Árabes Por outro lado, também é um projeto que autoriza A prover mais recursos com outras fontes de recursos O Fundo Estadual do Empreendedorismo Que será gerenciado pela Agência de Fomento Ou seja, são mais recursos à disposição dos empreendedores do Estado do Piauí A comissão de administração também esteve reunida Analisando projetos vindos da Comissão de Constituição e Justiça Estamos com a pauta zerada Obviamente que teremos ainda outras sessões Até o fechamento do ano E tivemos hoje projetos importantes Especialmente do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas Projetos esses que valorizam e mexem no plano de cargos, carreiras e salários Valorizando os servidores dessas instituições Então a nossa comissão está funcionando bem E nós estamos com a pauta zerada A comissão de meio ambiente também esteve reunida Analisando projetos que, aprovados, devem ser encaminhados para a votação em plenário Olha, nós aqui limpamos a pauta Um projeto importante aqui Deputado Lima, né, sobre agroecologia Tratar exatamente do potencial que existe naturalmente Para que os pequenos produtores, né, agricultura familiar Logicamente tenha mais e mais essa atenção Estamos vendo agora um recurso muito importante sendo destinado Seguramente isso traz renda, traz qualidade de vida Traz empregabilidade e traz também qualidade alimentar Então é muito importante e ficamos felizes com mais esse encaminhamento aqui no Estado do Piauí